Hello my people! Como é que vocês estão? E aí Muna, bora saber quanto é que é uma lista de supermercado que eu faço todo final de semana? Porque assim, eu faço uma vez por semana a compra de toda semana Mas eu sempre compro ainda algumas coisinhas durante a semana Bora ver o que eu vou comprar e bora ver quanto é que eu vou gastar Nesse supermercado que a gente sempre... Esse é o supermercado que eu sempre venho Vou pegar o carrinho aqui, né? Você mesmo pega com uma moeda, coloca aqui e tira a corrente da frente E aí você leva o seu carrinho, entendeu? Estou na vibe aí de... né? Academia, essas coisas, ó Isso aqui é muito bom Que é aveia, né? Pra comer de manhã E olha só quanto custa aveia 50 centavos Isso aqui, quantos são de aveia? São meio quilo de aveia 50 centavos E aí a gente eliminou o pão Mas o meu marido come isso aqui, ó Isso aqui tem bem pouquinhas calorias, gente São 13 desse Custa 36 centavos Isso aqui Isso aqui tem pouco carboidrato E pouca caloria Então a gente substituiu o pão Por um desse aqui E até agora está indo muito bem, né? Então, o pão só é para as crianças Então, um pão desse aqui, ó Grande Que a gente come e bota no congelador É... Está por 80 centavos Um negócio desse Eu levo os três Para a semana toda Por causa do que os meninos comem na escola Comendo bastante fruta Mas isso aqui, banana Nem tanto Aqui O quilo da banana Está por 1,15 euro E a banana biológico, né? Bio Está por 1,70 Mas a gente não vai no bio não, meu amor Está muito caro A gente vai nesse aqui mesmo Ó o quilo é 1,15 1,15 Então, procurar aqui uma mais verdinha Que não tem Que aí ela dura mais Ah, esse aqui está bom O meu filho come bastante O meu maçã não Já o velho, mas não Agora eu vou comprar mais fruta, né? Essa sempre é a maçã que a gente come Né? Ela está quebou Bem bonitinha, ó O quilo da maçã está por 1,50 Tem muita coisa de promoção Então, vou pegar aqui algumas maçãs É... Que mais? Só o que eu acho caro É a melancia Que a minha melancia está 4 euros Mas, olha Eu vou comprar até um abacaxi Abacaxi está 1,19 Bom, né? Para fazer o suco que a minha amiga Dayana ensinou Suco de abacaxi com menta Muito bom Levar esse aqui Antes a gente comia muito desses pães aí Agora não mais Nem daqueles ali, ó Não mais Esse aqui eu gosto de comer bastante Colocar em alguma comida Muito Gosto muito E... E albergina Gente, está tudo por 1 euro Então, albergina está por 1 euro Eu vou levar também Para fazer tipo assim Um assadinho De albergina Saco de laranja Está por 2,70 Estou pensando se eu vou levar Estou pensando Mas... Isso que eu vou levar Que é salada A gente está comendo bastante E a salada daqui É bem bonita Essa aqui não está bonita Mas é 1 euro Eu acho que aqui embaixo Tem mais Ó Ah Aqui embaixo tem essas daqui Está 1 euro Então eu vou levar também Que legal Só o abacaxi Que eu acho caro O abacaxi está por 1 euro 1 Lá no Turco é o mais barato Mas aqui 1 quilo do tomate 89 centavos São tomates Bonito Bonito, né? Na nossa alimentação Não pode faltar brócolis E o brócolis Está de promoção Está por 80 centavos 79, né? 80, né? Eu vou levar um brócolis Para a gente comer O que eles estão vendendo Bastante aqui também É macaxeira Olha só Aí tem Só que eu acho muito caro Está 3 euros O quilo Então Eu acho caro demais 3 euros O quilo da macaxeira Eu não vou levar não Cheio o que eu queria Pasta de amendoim É 2 euros Mas sem açúcar Muito bom Para fazer o pré-treino, né? Vou levar um 2 euros, gente É pouco Então Olho de olívia Que a gente está usando bastante E aqui é do bom Porque é Num recipiente escuro 4,35 Esse aqui é bom Para Coisar a carne Né? A gente está numa low carb Então Esse aqui não tem Carboidrato Zero carboidrato Então esse aqui é bom Abobrinha Abobrinha Está 70 centavos Cada uma Vou levar duas E Esse aqui, ó Pimentão Pimentão Um saco desse Dá por 1,40 3 pimentão Por 1,40 E bem limpinho Viu? Essas olivas aqui É embalado, né? É 60 centavos Olha esses sacos de chips Tudo é por 89 centavos Por exemplo Um desse 89 centavos Então as crianças A mão Comer isso aí Acho que eu estou comprando Mais do que Devia Porque eu estou vindo só Eu estou só, né? Então meu marido está aqui Olha só o tamanho Isso aqui 54 centavos Mais de um 1,5 litro de Vinagre 54 centavos Que diferença, né gente? Que diferença Eu não vou gastar Nem uns 60 euros Não vou chegar Nem gastar uns Não Eu acho que eu vou gastar Uns 60 euros Acho Olha só como é que está o carrinho Ainda não comprei nem tudo Ah meu povo Que as garrafas PET Oi Já saiu As garrafas PET São recicláveis Ó Eu pego essa daqui Coloco aqui dentro Aí vai contando ali Quanto é que eu vou receber 1,25 Ou eu recebo dinheiro Ou eu troco E né meu amor É tudo produtos enlatados, né? Porque feijão mesmo Por exemplo Esse feijão aqui Ó Feijão vermelho Feijão mesmo A gente não encontra Em saco aqui, né? É difícil E o jeito É comprar enlatado mesmo, né? Fazer o que? Porque pra mim Encontrar feijão mesmo Feijão que nem vende no Brasil Eu tenho que ir Em Amsterdã Ou então É Nos turcos Mas não é o mesmo sabor Eu vou na loja dos turcos Daqui a pouco Eu vou tentar mostrar pra vocês Tá? Como é lá também Assim tá o carrinho Cheio Quanto é que vocês acham Que vão dar aí? Eu acho que vai dar uns 60 euros Bora ver, né? E aí Me diz se você gostou do vídeo Gostou do vídeo? Ah Pra ver quanto é que eu gastei Aqui nesse supermercado Pois é Agora, né, meu povo Guardar tudo, né? Vamos aqui Abre e marcha Vamos ver se cabe tudo aqui dentro Agora sim, pessoal Agora dá pra ver quanto foi que eu gastei 58 euros ponto 8 Na verdade Deu 60 euros e 5 centavos Deu 60 euros e 5 centavos Só que Como eu tirei Das garrafas pet, né? Que vocês viram Eu dei no caixa E aí eles tiram o desconto Então no total O que eu gastei Foi 60 euros E E aí como eles tiraram o desconto De 2 euros e 25 Ficou 58 euros E 8 centavos Aqui, ó 58 euros e 8 centavos Só que Eu ainda Falto comprar carne Né? É... Eu tô evitando muito carne vermelha Eu comprei aqui carne Só que não deu pra mostrar pra vocês Tinha muita gente lá Então não ia filmar lá Com um monte de gente, né? Eu compro É... Agora a gente tá comendo muito frango, né? Nós estamos comendo frango Então eu vou comprar frango e ovos Então eu acho que no total Eu vou gastar os 70 euros Total de tudo, né? Porque eu Eu vou comprar ainda Uma cartela de ovos E Um quilo de frango De peito de frango E o que mais? Acho que só isso Bora lá, né? Então já é outro dia Eu desisti De Ir comprar Fazer compras aqui no Turco Que eu falei Agora eu vou no Turco Fazer a finalização Da minha compra de ontem Vou comprar meus alvitos Meus moranguitos E é isso aí Olha só A cartela de ovos Com 30 ovos É 3,75 Vale a pena Melhor do que no supermercado Vou terminando o vídeo Por aqui Não deu pra mim gravar Mais nada Porque tinha tanta gente lá Então Eu gastei No total Em torno de uns 15 euros Porque eu comprei A cartela de ovos É A salsinha O que mais? Menta E um quilo de galinha Peito de frango Né? Porque a gente tá aí Na coisa fitness Então eu gastei Mais ou menos 15 euros Então somando Deu uns 75 euros Né? Isso é pra semana toda 75 euros Às vezes dá mais Às vezes dá menos Mas é mais ou menos isso Mas é porque O meu marido E eu Estamos Comendo assim Saudável E por a gente comer saudável É um pouquinho mais caro Ovo Frango Frango E ovo Ovo Frango Aí brócolis Aí as coisinhas É um pouquinho mais caro Mas É isso aí pessoal Essa foi a minha compra Né? Espero que vocês gostem desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dá um like aí pra mim Comenta gente Comenta que eu gosto muito Quando vocês comentam Eu me sigo lá no Instagram E a gente se vê Tá bom? Vídeos todas Quartas e sábado Tá? E até o próximo vídeo Beijo Tchau